Estamos no shopping. Se eu tô com fome, óbvio que eu tô. Só sei de uma coisa, vou aproveitar o máximo possível. O Vitim me ligou agora há pouco e falou assim pra mim vir aqui que ele ia pagar um outback. Pra quem tá perdido aí, hoje é meu aniversário, eu tô na correria o dia inteiro, já fui na casa da minha avó, já gravei um vídeo lá. E, inclusive, esse vídeo vai sair hoje, pra vocês verem o tão corrido que tá. E agora, eu já cheguei aqui no Catuaí, porque os moleques já tá aí, acho que já tá o Gabes e o Vitim. E nisso eu vou gravar esse vlog aqui, porque até eu tô desacreditando que ele vai pagar um outback pra mim. Então por isso que eu tenho que gravar e deixar aqui no YouTube também, pra mim lembrar disso e falar assim, pô, sei quem são os de verdade. Mano, só sei de uma coisa, tô tão na correria que eu não consegui nem comer hoje direito. Almocei, mas muito rápido. Então, isso significa que eu vou comer pra caramba. A gente tá, agora é seis horas, eu acho que até oito horas lá é o service service, isso mesmo. Sei que vai ter carne, vai ter tudo. Primeira vez que eu venho ao Outback, eu nunca tive essa oportunidade de comer assim num lugar chique. E é a primeira vez. Então por isso também que eu quero registrar isso e postar aqui, deixar esse vídeo aqui no YouTube. Né? Sei louco, tô feliz demais. E se ele realmente pagar esse, dar esse presente pra mim de aniversário, eu vou ser muito grato. Vamos chegar lá então e vamos ver o que que ele vai falar pra mim. A hora que ele vê que eu vim de verdade, que eu não estava zoando. Vou procurar agora o Outback. Ih, vamos comer pra caramba, mano. Isso é louco. Ah, achei vocês aqui, Fiote. E aí, Fiote, como você tá, mano? Como você tá? Ah, vocês devem estar de boa, né? Porque já tá amassando tudo aí. Pode sentar aqui, Fiote? Ô, louco, é nói. Pô, licença aí. Pode sentar dentro. Ô, louco. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Olha só, mano. Você tá aqui desde que hora comendo? Cinco horas. Dei de cinco horas? E você vai comer mais ainda? É azeite. É azeite. Caraca! Vai ter azeite pra comer, mano. Tô cheio. Ok, Bisola, vamos lá. O que? Você tá com o Vitinho todo dia, certo? Sim. Só quero saber de uma coisa. Ele falou assim pra mim. O Elton ligou pra mim hoje e falou assim, mano, vem aqui no Outback, que hoje é por minha conta. Olha só. E aí, eu boto o fé ou não boto o fé? Hoje é por minha conta. Não quero nem saber. Eu quero que você venha aqui e fique até oito horas com nós aqui pra comer e aproveitar o máximo possível. O Vitinho é meio mentiroso. Ele é meio mentiroso, né? Mas aí, posso botar fé, então, nele. Pode botar fé. É aniversário do homem. Eu quero só ver, Vitinho. Vitinho, você vai pagar mesmo? Tá tudo, né? Ó, tamo junto. Toca aí. Você é louco, sem palavras, mano. Valeu, Guedes, também. Tamo junto ou louco, é nóis, tá ligado? Sem palavras. Ah, então eu vou aproveitar, então. Vou detonar o tom. Eu quero sentar aqui, ó. Tá até oito horas, tem chão ainda. Mano, você está aqui desde as cinco, cinco, seis, sete, oito. Três horinhas comendo, tipo... Mas aí, qual que é o esquema que vocês fazem? Tipo assim, vocês... É porque que é rodízio. É rodízio. A gente pega rodízio, é. Mas assim, pra vocês, tipo assim, aguentar, por exemplo. Vocês comem um pouco, espera. Ah, eu realmente mas comem um pouco. Deixa eu ver que tá contra o céu. Às cinco até às cinco e meia. E assim, de meia até às seis, meia caga. Meia bala no banheiro. Mano, vocês têm... Eu sei, é de boa. Tipo assim, ele parece pato, então, né? Ele parece pato. Fiote, mas assim, vocês fazem até um planejamento, então? É, fez um planejamento. Meia hora come, né? Aí dá aquela descansadinha. Ele tá morto de fome. Aí nós detona. Ah, entendeu. Tô comendo um pouquinho. Tá de boa. Tá de descansinho, tomou uma guaranazinha e depois... Ah, depois Marte de novo. E o C, Fiote, é a mesma coisa? É que eu não basta. Ele é o que mais come, Felipe. Não, ele faz uns 20 minutos que eu apareço comendo e você ainda tá comendo. Caraca, mas então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou detonar, então. Eu já posso pedir, já. E vou fazer o mesmo esquema de vocês, então. Comer meia hora, dar a pausa, mais meia hora. E assim vai até dar oito horas, né, Fiote? Comer. Então, beleza. Olha, já tenho alguma coisa. O que que eu faço pra pedir? Como que eu faço, ó. Tem que esperar isso que acabar. Daí eles mandam a outra. Então eu já posso comer esses daqui. Ah, então eu já vou começar a detonar isso aqui. O que que é isso aqui? Isso aí é frango. Isso aqui é costela e isso aqui é cebola. Isso aqui é nachos. Aí, tipo, aqui tinha batata que acabe. Ah, entendeu? Vai dar um pouquinho demais. Caraca, mano. Olha que top. Ó. Hum, ó, tá boa, hein? Cebola. Nossa, é cebola isso aqui? Cebola. Nossa, nem parece. Ah, então. Vou meter marcha então, mano. Só vai. Caraca, hein, Vitinho. De novo, mano. Vai comer de novo. Pô, velho. Já comi, mas chegou mais agora. Acabou de chegar, né, Rafa? Ah, você vai perder. Tá perdendo tempo aí. Não vai comer não, pô? Hã? Já comeu muito já? Caraca. A hora que eu cheguei aqui, você não tava aqui, você tava perdido por aí, né? Que bom. Tava só no rolezinho, no chão. Ah, sei não, hein? Aí, ó. Chegou mais aqui. O louco aí sim, Gabes. O Gabes tá aproveitando. Ele tá fazendo valer a pena. O outro ali, o Vitinho, ao menos. O Vitinho tá perdendo pro Gabes aí. Ah, é o que mais comeu? É o que mais comeu? Ah, porque eu cheguei depois, então. Então, por isso que ele tá dando uma tranquilizada agora, né? Tá de boa. Nossa, mano, que da hora. Chegou mais aqui, ó. Aproveitar. Aproveitar que o Vitinho vai pagar, né? A gente não... Vai chover, eu acho, hoje. Certeza. O Vitinho nunca paga... Você não vai dar alguma coisa assim, né? Que vai chover. Mano, ele nunca paga nada. Ah, então é por isso que você vai pagar, então. Tipo assim, tá ganhando toda hora, né, Vitinho? Mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, mano. Ah, não. Desse jeito dá pra você pagar outback todo dia, né? Ah, mais um. Deixa eu ver de novo. Ah, não. Não estourou. Não? É, ó. Espera, dois minutos, ó. Um minuto. Vamos ver. Ó, mais uma. Mais uma. Nossa, mano. Caralho. Você tá no... Você tá no... No pique já, tipo assim. Você até pegou as mães do joguinho, né, Vitinho? Só ganha, véi. Você tá doido. Nossa, mano, mó bom isso aqui. Mais um. Ih, ah, por que... Ah, não, ele tá fazendo alguma coisa ali. Não pode, véi. Não pode. Não pode. Não, não pode. Nossa, você tá doido, mano. Estouro. O que é, viu? O Gabes só tá comendo. Parra de leves, né, Gabes? Você é louco. Vamos, Vitinho. Mais um. Mostra mais um. Calma, mano. Pagou. Mais um. Quantas mil cestas filhas, diabos? Ah, não dá, velho. Parar de. Você é louco. É. E não é que o Vitinho pagou a conta mesmo, né, Gabes? Não, só que... Não, ele meteu um pouquinho louco por quê? Você pagou a sua parte. O certo... Pagou? E outra, você viu o tanto de dinheiro que você ganhou no Tigrinho, né? Você entendeu? Você viu? Por isso que eu tô falando pra você. Você tinha que ter pagado a do Gabes também. Mas tá bom. Mais valeu, né, Gabes? Mais valeu. Ô, Fiote, obrigado de coração. Eu realmente achei... Parabéns, viado. Eu realmente achei que você não ia pagar. Eu até vim daqui desconfiando, pá. Mas olha, não. Acho que ele não vai dar esse mito. Mas você não pagasse? Aí eu ia ter que pagar, mas assim, aí ia ser uma mancada da braba, né? Você ia ser muita mancada. Nossa, imagina, Gabes. A mancada aqui, assim, ia rachar o bico. Mas, Fiote, brigadão. Obrigado a você também, Gabes. Tamo junto, selo. Toca aí, velho. Valeu demais. E é isso, Fiote. Pode ter certeza que um dia eu vou lembrar. Primeira vez. Eu nunca fui no Outback. Sério? Eu te juro. Eu até falei no comecinho. Lógico. Eu até falei no comecinho do vídeo, mano. É a primeira oportunidade que eu tive de lá. Eu juro por Deus, viado. Não, não tô zoando. Eu nunca fui lá. Por isso que eu sou grato a vocês, mano. Você é louco de comer o pãozinho de lá, então? Não. Não, é a primeira vez, viado. Fazia parte 2, então. Ô, louca aí, ó. Boa, hein? E é isso aí, família. É o pãozinho. Tô feliz demais. Objetivo realizado aí de comer no Outback pela primeira vez. E os parceiros aqui, Mil Grau, representou. E se inscreve no canal, deixa aquele like. Até o próximo vídeo.